Falando aqui, vamos ouvir o atacante da seleção brasileira. Bom, sem ansiedade nenhuma. Estou focado, muito focado. Lógico que você vestindo a camisa da seleção, é uma camisa de tão peso que é, ainda mais sendo de grandes nomes, grandes referências que a gente tem no futebol, no nosso futebol, você vai ser questionado e cobrado por gols, é normal. Mas acredito que eu venho fazendo boas partidas, tirando a primeira, eu acho que a primeira é normal, de estreia, mas eu venho, claro, querendo ajudar com gols, mas quando não sai oportunidade para eu fazer gols, eu vou ajudar de alguma maneira. Gabriel, os comentaristas aqui da Fox estão dizendo que você tem exercido uma importante função tática. os gols não saíram, claro que um artilheiro vive de gols, mas você também tem ajudado ali o Neymar na marcação, enfim, você pode falar da sua importância no lado tático da seleção? Bom, muitas pessoas não observam isso. Eu não tenho o que ficar falando, o que eu faço é o que eu deixo de fazer dentro de campo, em questão de tática. Se você pegar sempre, desde o Palmeiras, eu sou um atleta que taticamente eu acredito que eu evoluí, claro, mas sempre fui muito bom taticamente, entendo bem. E, cara, eu sempre deixei muito no ar, que eu ajudo de qualquer maneira. Hoje, o professor pediu para mim para a lateral esquerda, por enquanto que o Felipe não entrava. Eu fui, fiquei ali pouco tempo, mas fui. Recomponho para os meus companheiros. Acho que assim, um ajudando o outro, as coisas acontecem naturalmente. Gabriel, só para você ter uma ideia, hoje você foi o jogador que mais correu em campo da seleção brasileira. Ilustra um pouco do que você está falando, que você disse, ah, não quero ficar falando, provar para ninguém nada. Ah, isso de correr assim, é difícil você opinar, porque às vezes corre por nada, corre sem sentido. Mas eu acredito que eu venho ajudando bastante ali, taticamente, venho ajudando muito. E espero continuar assim, cara. Continuar assim, eu estou bem focado para ajudar de alguma maneira. Vai sair o primeiro golzinho contra o México? Pô, já fui questionado ali, é normal, normal esse questionamento. Eu sei lidar bem, ainda bem, porque cobranças e questionamentos sempre vão existir. Espero que a gente vença os jogos, vença os jogos. Fazendo gol ou não, eu vou estar feliz da mesma maneira. México é um adversário mais tranquilo em relação, porque tinha essa possibilidade da Alemanha, tudo que teve, enfim, a Alemanha está fora da Copa. Bom, a Copa está provando o que é o futebol. O que é o futebol, não tem adversários fáceis, a gente não tem que ficar escolhendo adversários, enfim, caiu de dar o México, vamos enfrentar o México, assim como a gente iria enfrentar a Alemanha, ou a Suécia, ou a Coreia, quem quer que seja, porque somos o Brasil, a gente tem que enfrentar, bater de frente, porque ainda somos o país do futebol. Obrigado, Gabriel. Valeu, obrigado, então. Doutor Rodrigo.